Tudo é o Tiago e hoje estou vendo vocês na nossa série chamada Bombay Air Freelance Galera, eu vou comer, eu já tô, eu não vou jogar só um jogador Porque Davi, você sabe que eu tô no level 22, né? Tô no nível que eu... Sim, eu tô no 22 Eu já tô completando o jogo Eu vou no vários jogadores, porque eu vou tentar fazer muitas coisas Eu não sei se tem a minha arena Vamos, galera, entra Vamos, vamos esperar Eu vou jogar, vamos ter uma arena aqui, eu não sei como que... Caramba, quem sou eu? Nossa, eu não sabia quem sou eu, eu pensei que era aquele ícone Eu não tô em tutorial nada, não existe tutorial no jogo, você sabe, né? Nossa, Baby Boy Nossa, Baby Boy Como é assim? Oh, Baby Boy, 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 Boy Você ganha, você ganha 500 Dos diamantes Já tô com 11 medalhas nisso Eu já tô bom, galera Davi, você é recruta, eu já sou tenente Ah, é nos troços, tá jogando Nossa, Baby Não, Baby Não, Baby Você já vai uma estrela pro seu time adversário Se ficar com duas estrelas, perde, Baby Boy Eu vou não morrer de novo, né, Baby Boy E aí me mata, né, Baby Boy Vou embora Consegui uma estrela Tá bom ali Ganhei Ganhei de novo, Davi 500 Eu ganho 500 Mano, eu ganho 500 A cada troço, mano Eu vou Eu vou comprar Mano, eu vou comprar muita bomba pra mim Mano, eu já Eu vou comprar muita bomba pra mim Eu vou comprar Um dia essa elétrica É muito caro Ah, prêmio diário Vai no prêmio diário, Davi Vamos, tem a arena Sobom Sobom Tem a arena Que? Só tem a arena Funcioni, Baby Ó, boy Antes de matar Você sabe que eu sou de sartinha, Baby Nossa, velho O cara é do meu time Ele me matou O cara é do meu time E me matou Não, mata de noivo, não Nossa, como? Perdi Mano Deu um bug Não deram, hein? Tem outra coisa aqui Eu só tô observando Que a gente vai jogar agora Aquele que é de color... Tem que colorir Entendeu? Que é bom A gente só vai jogar ele Entendeu? Porque ele é bem legalzinho Ai, Loli, 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 Loli Ai, mano Como que eu perdi? Eu perdi menos três Mas eu não joguei Esquisito É muito esquisito Aquela de galhinho Muito ruim Doado É um pedaço Tá bom Entrava, morre Ah, não 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 vai mais de mim Vem Sartinha, morre Vem Eu desitei, Sartinha Coração Olha Caramba, senhor Isso é de muito ruim Eu também Nossa, que puro Tá bom Fácil Só eu tiro nove Cento E eu tiro umas três Não Tá, mais vinte e quatro Não foi tão Não foi ruim, não Davi, sabe aquele troço? Você é recruta, né? Esse daqui que eu tô jogando também Sabe aquele que você tem que colorir? Eu não posso perder Porque Eu acho que eu não vou ser o último Esse cara é muito ruim Nossa Nossa Sete Sete Quanto tempo tá seu vídeo, Davi? Hein? Quanto tempo tá seu vídeo, Davi? O meu tá com oito Nossa Nossa, Berk Nossa, Berk Nossa, Berk O que é que é que é que é que é? E o bom do jogo Mano, o bom do jogo Quando você até sai de uma publicidade Você não quer ver, você ganha, né? O jogo é muito bom Se você precisar de Bomberfuel antes, nada a ver O jogo é muito bom Mano, sabe quanta? Eu tenho 3.450 moedas Eu tô juntando porque eu quero comprar uma elétrica Mas é 30 mil, é muito caro, mas vai, nada a ver É 30 mil, mas um dia vai Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado O jogo é bom da frente, pesquisa no Play Store Valeu Tchau Fui